Música Preparado para pegar a chuva? Dá um jeitinho de chuva, mas quando o sol sair pode ser que não escapamos da chuva, pegamos uma chuvinha aqui, tem uns 20 minutos já, mas a gente vai seguir em frente, até ver se engrossa um pouquinho mais aí, por um motivo de segurança, a visibilidade ainda está boa, caso a visibilidade fique ruim, a gente, beleza? Beleza? Ah Música Olha galera na prainha, a prainha de Sussuarana, olha que legal galera, é a primeira vez que eu venho aqui, eu nunca vim, o outro dia eu filmei para vocês, mas foi lá, nunca tinha vindo aqui, olha que legal, Rio de Contas, olha lá, a cachoeira lá, está vendo, ali tem um açude, e aqui, nossos bikes estão lá embaixo da árvore, lá na frente, aqui é um lugar bem legal, nunca tinha vindo aqui não, eu vou filmar para vocês aqui na época do verão, quando tiver muita gente aqui, tomando banho, aí eu venho aqui para filmar para vocês, a chuva começou de novo, agora estamos de volta, pegando uma lama, um barro, mas estamos de volta, subindo aqui, na estrada que dá acesso ao rio, e agora a gente vai passar aqui na cidade, tomar um café, ver se encontra alguma padaria aberta, algo assim, e depois partir, cidade de volta, beleza? Beleza? Já cansamos um pouco, fizemos o card do dia, da semana, não é, que a gente já pedalou esses dias já, mas, é, rumo ao, a próxima cidade depois, né? Mas, aqui é a subida, a gente vai lá, Ituaçu, Druta da Mangabeira, fazer uma filmagem para vocês lá, vai ser legal, viu? Hoje o dia não foi legal, né? Porque a gente, é, é, experimentamos a experiência aí, de pedalar na chuva, claro que as bikes, é, é, não é legal, né? Pedalar em chuva e lama, acaba desgastando muito as bikes, mas, se Deus quiser, a gente bota para fazer a revisão, a limpeza, e tudo mais. Beleza, gente? Segue aí o vídeo aí, valeu! Você sente o, a, a bike, rasgando, né? Corrente. Isso aí, galera, retornando para casa, depois de encerrar um cafezinho na casa do parente ali, e a chuva não para, mas o card de hoje está garantido, viu? Se Deus quiser, daqui a pouco, 20 quilômetros, estamos em casa. Beleza, gente? Segue aí, e não se esqueça de se inscrever no canal, nos acompanhar aí, tá? Ativar as notificações, deixar um comentário, tá, beleza? E o seu like, que é muito importante, porque o YouTube divulga, espalha para mais pessoas aí, e aí ele vai entender que você gostou e que é importante manter vídeos como esse aí no canal, beleza? Então é isso, é isso aí, acompanha a gente aí. Valeu! E aí, Jumacassu? Jumacassu não? Aí sim, hein? Ó, tá vindo uma chuva lá, ó. Ó, tá vindo? Vai acompanhar a gente? Ah, não, um macarão. O garrinho pode funcionar. Tomou chuva. Paramos um pouquinho aqui, agora, depois da subidão, olha o tamanho da subida. Que é cabulosa. E agora, pegar de volta, continuar nosso caminho. Beleza? Beleza! 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 Chegando em casa e a chuva não para Há um quilômetro, dois quilômetros mais ou menos Tá chegando já e a chuva não para Foi uma pedalada aí com 90% de chuva O tempo todo, né? Mas muito bom Daqui a pouco a gente tá em casa Chegando em casa, galera Hora de descansar Semana que vem tem mais Meu parceiro tá vindo ali Caramba, galera Olha a lama que tá aqui, ó Chegamos Ah, graças a Deus Chegamos Bora bater aquele banho É isso aí, rapaziada Olha O parceiro tá chegando aqui Olha, avião Uma pedalada dessa na chuva Choveu mesmo Pronto, é isso Até a próxima pedalada Não se esqueça de nos acompanhar aí Dá o like, comentar, compartilhar Valeu, gente Um abraço Valeu Valeu Obrigado.